Música Quem aqui já teve o déjà vu? Uau! Quem aqui já teve um sonho em que você teve a lítida impressão de que você estava fora do seu posto? Bom, isso se chama viagem astrópica. Vou falar alguns temas hoje que são um pouco usuais, não são tão comuns. Por isso que eu gostaria de saber, fiz essas perguntas. É muito interessante essas coisas transcendentais que nós já experimentamos. A minha mãe tem 88 anos e tem uma saúde formidável. E ela tem essas viagens astrais, ela tem esses sonhos líquidos de ir para um outro lugar. E ela tem constantemente sonhos ou viagens astrais em que alguns guias levam a ela para outros lugares do universo. E a coisa mais gostosa que tem quando a gente está com a minha mãe é quando a gente está na frente do fogo, no fogão além, E ela conta essas histórias. Mas a minha mãe não tem conhecimento de astronomia, ela não conhece sobre o universo. Então para ela, quando ela conta essas histórias, ela diz assim, Eu ainda quero escrever um livro com esse título, Lá na Lua é assim. Um dia ela me contou que lá na Lua as crianças nascem falando. Que lá na Lua as crianças já nascem andando. E que lá na Lua as crianças são as coisas mais importantes que existem. Nos veículos, quando vem uma criança, todos param. Porque a criança é totalmente livre para ir e viver. Lá na Lua as crianças não são propriedade dos seus pais. Todos cuidam das crianças como se fossem seus filhos. Uma criança pode entrar em qualquer casa. E em qualquer casa que ela entrar, ela será muito bem recebida. Será dada banho nela, serão colocadas roupas limpas. Se ela quiser dormir, ela pode. Se ela quiser comer, ela pode. E na hora que ela quiser ir embora, ela é totalmente livre. E é totalmente seguro para ela andar onde ela quiser. Ela pode andar em qualquer estrada, em qualquer lugar, porque ela é totalmente protegida. Lá na Lua só existe o amor. E outro dia ela contou uma outra história. Lá na Lua, todo mundo faz o que gosta. Se a pessoa é um marceleiro e gosta de fazer portas e janelas, ele faz portas e janelas. E faz as mais lindas portas e janelas. E coloca na frente da sua casa para quem quiser pegar. Mas se você quiser uma porta especial, basta pedir para essa pessoa. E ela vai fazer essa porta perfeita para você. Mas ela precisa de madeira. Mas tem o cara que produz as madeiras. E as madeiras são perfeitas. E basta ele pedir as madeiras lá que ele entrega. Mas ele precisa de um transporte, de um caminhão para levar madeira. E aí ele fala com a pessoa que tem o caminhão e ela faz por todo prazer o transporte. Mas esse motorista, ele precisa do caminhão. E tem o pessoal que constrói, fabrica os caminhões perfeitos. São caminhões que não quebram. Mas se o caminhão quebra, eles vêm lá e conseguem imediatamente. Lá na Lua, não tem dinheiro. E por que não podemos sonhar e criar um mundo assim? É perfeitamente possível nós vivemos num mundo totalmente abundante. E no entanto, nós vivemos num mundo de escassez. Eu queria falar um pouquinho, para começar, da minha trajetória. Esse ambiente aqui, que é um ambiente tecnológico, é um ambiente muito conhecido. Eu trabalhei por 38 anos na área de tecnologia e da informação. Criei algumas empresas. Fundei algumas empresas que hoje são conhecidas internacionalmente. Não vou citar, porque não é o caso. Eu fui presidente da SUCESA, de Santa Catarina, até na década de 70. Presidente da SESP, na década de 90. Até o período de 2000. E no ano 2000, eu estava justamente fundando essa empresa internacional. Estava buscando, como todo empreendedor que busca os seus investimentos, buscando investidores. E numa reunião com investidores, eu tive um aperto no peito. E eu achei que estava tendo um ataque perdido. Há muitos anos, eu senti as férias. E da minha reunião, eu fui para o meu cardiologista. E eu disse, infelizmente, você não está morrendo. Mas você entrou num esgotamento profissional. No famoso burnout. E aquilo mudou toda a minha vida. Porque eu tirei um mês de férias, depois de muito tempo. E fui para um asha de yoga. E fiquei um mês nesse lugar. E quando eu voltei, eu voltei totalmente transformado. E foi aí que eu conheci a respiração do conceito de energia. A respiração de renascimento. Isso mudou radicalmente a forma como eu via a vida. Eu percebi que existia uma outra vida além do trabalho, além da tecnologia, além dos negócios, além do dinheiro. que existia a vida. E que eu podia respirar a vida. E isso mudou muito, radicalmente, tudo o que eu experimento. Eu tenho um guia chamado Babaji. Talvez alguns de vocês conheçam. E esse ser tem nos falado que a abundância já está aí. Que tudo já é abundante. E, no entanto, nós vivemos em escassez. Nós criamos escassez. Nesta frase, ele nos fala que Chegou o momento de deixarmos as velhas vestes e nos prepararmos para a grande festa que já está acontecendo. E, de fato, existe uma festa acontecendo. Existe uma mudança acontecendo. Nós abrimos os nossos jornais, vemos as nossas televisões, acessamos a internet e vemos muitas notícias negativas. Mas também, ao mesmo tempo, nós vemos coisas muito positivas. Neste próprio evento aqui, por exemplo. E estes milhares de eventos, nesse tipo, que acontecem no mundo todo. Então, a abundância já está acontecendo. Mas são dois mundos em paralelo. Existe o mundo das recentes e o mundo da mudança, que estão caminhando em paralelo. Essa frase, morali, ela é muito importante. Quando a gente corre muito, me diz assim, quando temos que parar e esperar pela aula? E foi o que aconteceu. Foi essa parada para respirar, porque a aula, em morali, significa respirar. O respiro. Essa parada que fez a grande mudança. E logo em seguida a essa parada, em 2000, eu trabalhei ainda mais seis anos naquele projeto. E aí, finalmente, eu saí, terminei aquele projeto e vendi as minhas participações na empresa. E resolvi me dedicar ao seu nome. E a razão para que eu estou aqui hoje é por causa disso. E durante esse tabático, eu acabei tendo um encontro com uma presença, um estado alterado de consciência. E eu fiz essas perguntas. Como posso amar o próximo como a mim mesmo? A presença respondeu, eu amo a si mesmo como gostaria que o outro se amasse. E então, eu perguntei, como que eu posso ser verdadeiro? Como que eu posso ser autêntico? E ela me respondeu, seja aquilo que você está fingindo ser, porque é para lá que você está caminhando. E, finalmente, eu perguntei para a presença, como eu posso me abrir para o amor? E ela disse, se ama para o amor, não para receber amor, mas para dar espaço para aquele outro lado. Eu tive boas influências, a dinâmica da espiral do Brombeck, a teoria integral de quem vive, a teoria e o de ovo charme. Essas influências, nesse período sabático, logo após eu vender as empresas, eu viajei por três anos pelo mundo e fui conhecer esses líderes e vários outros. E isso mudou a minha forma de encarar e viver o mundo. Isso me trouxe uma lucidez muito grande. Comecei a perceber que entender, o atributar, tem pouco nenhum valor se não for seguido pela experiência. Eu comecei a perceber e percebo claramente que todos nós já temos toda a sabedoria, todo o conhecimento e todo o poder do universo. Apenas não lembramos disso. E também comecei a perceber que tudo existe no eterno aqui e agora. Que passado, presente e futuro existe agora. E que nós podemos modificar qualquer coisa. Vamos modificar o passado, presente e futuro, aqui e agora. E aprendi com o Leandro Ardeor que tudo o que existe é energia e forma pensamento. E que a energia se torna aquilo no que ela pensa. E isso tenho experimentado a cada dia da minha vida. Aprendi sobre as abundâncias distribuídas nos novos elementos, novas idades e novas virtudes. Que de fato, se nós conseguimos absorver isso e incorporar na nossa vida essas abundâncias, que já existem e são abundantes e estão aí, nós podemos mudar o mundo. Está disponível para você no meu site lá no Facebook as afirmações poderosas a respeito dessas abundâncias que todos podem acessar. E finalmente, percebemos um planeta e dois mundos. O planeta da escassez e o planeta da abundância. Esses mundos da escassez e mundos da abundância. O mundo da escassez está baseado em dois paradigmas. Conquistar e defender. É esta a razão por que nós gastamos 4 trilhões de dólares no mundo em armamentos e proteção e defesa. Quando poderíamos estar usando isso para alimentação, usar isso para saúde, usar isso para educação. Porque temos que defender. Conquistamos e temos que defender. O paradigma do mundo da abundância é o paradigma do usufruir e servir. Mas muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande com isso. Porque a pessoa diz, puxa, eu tenho meu tempo para conquistar. Como é que eu vou servir? Vou servir de graça? Esse é o pensamento. Mas o contrário de conquistar não é servir. O contrário de conquistar é usufruir. então se você parar de conquistar e resolver usufruir a abundância que já está aí você pode mudar. E o contrário de defender é servir. Quantos pés de laranja nós conseguimos, cada um de nós conseguiria plantar em uma hora? Quantos? Muitos. Nós não conseguiríamos comer as laranjas desse pé de laranja. Quantos pés de alface eu posso plantar em uma hora? Quantos pães eu posso fazer em uma hora? Quantas camisetas eu consigo fazer em uma hora? Sempre eu vou conseguir fazer em uma hora muito mais do que eu consigo consumir. Imagine se cada um de nós aqui formássemos uma comunidade cada um de nós daqui trabalhasse apenas uma hora por dia para servir aos demais usando os seus talentos aos seus dons nós teríamos absoluta abundância. Não precisaríamos de absolutamente mais nada. Poderíamos desmanchar as nossas cercas acabar com os nossos sistemas de alarme acabar com a segurança acabar com todos seus sistemas porque agora você só serve igual aquele fabricante de portas e janelas. Então esse é o grande desafio que nós temos para fazer nesse mundo e ele já está acontecendo. Esse desafio já está acontecendo. São as comunidades as ecovilas são as escolas abertas tem escolas abertas magníficas. Procurem sobre Piracanga por exemplo na internet procurem sobre o método inquirir o método de ensinos fantásticos que estão acontecendo por aí. Pesquise no Brasil tem mais de 100 bancos comunitários bancos locais bancos cooperativos que não trabalham com a moeda dos banqueiros trabalham com a moeda local já são movimentos fantásticos que estão acontecendo no mundo inteiro. Então o mundo da mudança já está em construção. Nós precisamos nos colocar a serviço disso e passar a nos instruir desse novo mundo da mudança. É esse o convite a vocês espero que a gente possa se unir e de fato não lutar contra o mundo da escassez. Nós não precisamos lutar. O mundo da mudança não vai lutar nunca contra o mundo da escassez. O mundo da mudança vai ser construído e a transição e depois existir os dois mundos e gradativamente esse novo mundo vai tomar conta do planeta. E pêdê-los. Aplausos 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 Aplausos